Eu vou te ensinar, é fácil da vida, não tem como não pegar Você vai ficar maluca e vai enlouquecer Se não souber o chama que eu aposto com você Traz-me bem atenção que já vai começar Não tem muito segredo, é só você me acompanhar 180, 180, 360, 180, 180, 360 É fácil pegar, é difícil esquecer Traz-me bem atenção que já vai começar Eu vou te ensinar, é fácil da vida, não tem como não pegar Eu vou te ensinar, é fácil da vida, não tem como não pegar Você vai ficar maluca e vai enlouquecer Se não souber o chama que eu aposto com você Traz-me bem atenção que já vai começar Não tem muito segredo, é só você me acompanhar 180, 180, 360, 180, 360, 180, 360 É fácil pegar, é difícil esquecer Mais uma vez, um violino agora, só 180, 180, 360, 180, 180, 360 É fácil pegar, é difícil esquecer É fácil pegar, é difícil esquecer Você vai pegar, é difícil esquecer Então, vai, é difícil esquecer Obrigado.